Magia Amorisca ou Magia Moura, uma prática aprendida por Maria Padilha quando esteve ali entre Sevilha, Burgos e Málaga na Espanha Diga-se de passagem, Dom Pedro, então rei de Castilha e Leão e claro, marido ali de Dona Maria de Padilha tinha a sua disposição a seus serviços no Palácio de Sevilha vários videntes e astrólogos, inclusive magos a sua disposição principalmente para falar sobre o seu futuro e para cuidar de sua saúde mental porque Dom Pedro tinha um grande excesso de desejo por poder Dona Maria Padilha ficava sempre em companhias de suas damas que sempre preparava ela para que ela ficasse extremamente bela e perfumada Uma dessas damas era Enestrosa, conhecedora de ervas, ritos e instrumentos mágicos moros pois né gente, a mesma transitava ali livremente pelo castelo e pelo Palácio de Sevilha e entre um cuidado e outro, sabendo ali principalmente das traições e da luta de Padilha para manter o seu casamento e da luta de Dom Pedro para manter a coroa ela então ajudava Dona Maria Padilha nos seus conjuros, orações e magias de encantamento, sedução e amor Hoje a chamada magia morisca, ela deve ser praticada em um lugar onde a maioria das formas do lugar sejam ovaladas ou arredondadas por isso ela é uma magia quase extinta e praticada somente por mulheres que fazem parte ou que detêm esse conhecimento os homens, claro gente, podem fazer parte dessa magia sim eles são bem vindos, mas algumas práticas são muito restritas às mulheres e para que você possa praticar é necessário ritos de iniciações ou sintonizações na ordem de Maria Padilha, cada grau recebe ali uma sintonização enfim, para que possa ser praticada então essa magia em nosso vídeo de hoje você vai aprender um pouco sobre a magia morisca uma prática nunca mencionada em vários livros de Dona Maria Padilha e nem por ninguém que trabalha com ela porém era muito praticada por Dona Maria de Padilha olha, se você está chegando aqui agora em nosso canal e tem curiosidade ou deseja ajuda espiritual para diversos assuntos na sua vida se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo eu não sei se você sabe, mas quanto mais pessoas têm assistido o nosso vídeo quanto mais pessoas têm aqui do canal, assistindo, curtindo, compartilhando o YouTube destina uma pequena mídia para nós e isso ajuda na continuação dos nossos trabalhos caritativos aqui na Casa Maria Madalena então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo ele é atemporal, ou seja, você pode assistir em qualquer momento e a pessoa que está assistindo também pode participar em qualquer momento e assistir em qualquer momento então eu conto com a sua ajuda e se você deseja uma orientação espiritual ou magia em todos os sentidos positivos feitas por mim me envie uma mensagem meus contatos estão aqui na tela meu WhatsApp está aqui na tela e o número também está aqui na descrição do vídeo, tá certo? eu atendo você onde você estiver então vamos ao nosso vídeo de hoje que eu estou aqui segurando um perfume às vezes eu pego aqui e fico segurando ele mas vamos ao nosso vídeo de hoje sobre magia mourisca ou moura uma das práticas secretas de Maria Padilho o que consiste essa magia, né gente? consiste primeiramente em ter um contato sempre direto com a Terra sim, a magia mourisca tem em tese quem pratica, né? tem o dever de ser guardiã ou guardião da Terra deve cuidar da Terra, alimentar a Terra e nenhum ato deve ser realizado sem essa saudação na ordem de Maria Padilha as sacerdotisas e sacerdotes eu ensino, né? ou seja, eles aprendem ou aprenderam uma parte desse contato com a Terra para alimentá-la, né? e principalmente para agradecer todo esse ritual de consagração primeiramente se deve, gente para agradecer os materiais fornecidos para a prática da magia que será realizada e outra questão é sempre buscar a ligação com a toda poderosa Mãe Terra que nos nutre e que também nos abastece, né? não só a nós, mas também o Universo com a sua energia geradora porque Pumbagira vem dessa energia geradora, né? então, gente, ou seja para a magia secreta de Maria Padilha a Terra, sim, é um elemento feminino do qual, em alguns cultos ela se chama Gaia, né? a deusa Gaia a Grande Mãe Terra ela é uma das primeiras deusas gregas ela deu forma a tudo por isso que a magia Moura de Padilha ela é arredondada então, ela deu forma a tudo e criou seus filhos a terra, os mares, as montanhas as plantas, os animais as estrelas e muitas outras coisas Gaia deu vida a cada um de seus filhos para que eles vivam principalmente em liberdade e harmonia desfrutando da beleza de toda a sua criação por isso, gente, que eu falei para vocês, né? todas as magias de Maria Padilha dentro dessa linha Mourisca tudo tem que ser ovalado, né? mas, Gaia, é um assunto para outro vídeo que eu vou falar em outro momento vamos voltar aqui para a magia secreta de Maria Padilha porque essa magia, gente era feita por Maria Padilha e ela transita entre saudar a terra e alimentá-la para só depois ir para a prática de qualquer tipo de ritual tudo que Maria Padilha fazia era voltado para ter atenção, amor e ser a única nos pensamentos do rei quando ela esteve de volta, né? ou seja, quando Dom Pedro estava com ela depois dela ser traída várias vezes ela começou, então, a desenvolver e a praticar outras magias para que o seu amado, então rei de Castilha e Leão tivesse o poder absoluto no reino e nada e nem ninguém fosse contra ele tanto que Henrique, o seu próprio irmão o matou depois da morte de Maria Padilha, né? daí, então, Maria Padilha começa um outro lado da magia que é a magia da prosperidade a magia mourisca era uma mistura, gente de ritos cristões, né? cristãos, desculpa como orações, defumações e até uma passagem bem intensa na religião do Islã uma vez que muitos símbolos selos, traçados pontos, geometrias, mandalas tem a sua origem dentro desse culto ou religião todas essas informações elas fazem parte de uma magia pouco praticada no mundo todo, né? uma vez que depois que o cristianismo tomou conta da maioria dos locais essa magia foi mantida em segredo, né? e um dos maiores segredos dessa magia é a alimentação da terra para começar eu faço essa prática e hoje ensino o passo a passo as sacerdotisas e sacerdotes da ordem de Maria Padilha a magia mourisca ela é utilizada para um tudo ou seja, você pode usar ela para o que você quiser para amor, dinheiro, prosperidade proteção e tudo isso, gente é muito utilizado e praticado nessa época por Maria Padilha inclusive para proteger Dom Pedro que eu falei para vocês agora há pouco existem muitas informações sobre essa magia que, nossa deixaria esse vídeo muito longo e eu vou te ensinar algumas práticas conhecimentos principalmente de objetos para a prática da magia mourisca algumas coisas não podem ser ensinadas até porque você precisa ter essa iniciação, né? mas só para você conhecer um pouco mais tá certo? e olha gente a Casa Maria Padilha e agora a Ordem de Maria Padilha uma vez ao ano presta homenagem a Dona Maria, né? essa homenagem ela sempre acontece no final de setembro e nesse momento são oferecidas rosas, bebidas, velas presentes e quem participa do ritual de forma contribuída ou seja quem contribui para participar do ritual em homenagem a Dona Maria Padilha pode enviar os seus pedidos a ela junto com os seus pedidos será entregue uma vela a ela com os seus pedidos uma vela de sete dias, tá? para participar basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp você vai receber todas as informações necessárias para participar do nosso ritual em homenagem a Dona Maria Padilha e se você está assistindo esse vídeo em um outro momento não tem importância você pode aguardar para participar do próximo se você precisa de uma ajuda espiritual de Maria Padilha participe do nosso ritual que será muito lindo e transmitido no dia 25 de setembro a partir das 13 horas aqui no nosso canal no YouTube tá certo? eu espero você e espero a sua participação olha eu espero que você tenha gostado sobre o nosso vídeo sobre magia Moura das nossas dicas de hoje e claro gente até a homenagem de Dona Maria Padilha a gente ainda vai ter muitos vídeos especiais falando sobre essa grande pomba gira e como obter ajuda dela tá certo? se inscreva aqui no nosso canal deixa o seu like você contribui muito com a casa espiritual Maria Madalena eu espero de coração que você tenha gostado laroyer op tchau e até o nosso próximo vídeo tchau tchau gente o tarot é um dos oráculos mais antigos do mundo e ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida o nosso TV tarot funciona online 24 horas por dia e pra você ter um atendimento é só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil selecionados pra atender você tvtarot.com.br 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 Obrigado.